Olá pessoal, trouxe dicas de jogos para a gente trabalhar a atenção nas crianças. Separei três jogos que todo mundo tem em casa ou consegue adaptar para estimular a atenção em crianças que tem déficit de atenção ou que tem, e como consequência também, a atenção baixa das crianças. Assim a gente consegue estimular e fazer elas melhorarem a concentração. O primeiro jogo, que deveria se chamar jogo da atenção, é o jogo da memória. Todo mundo tem um jogo da memória em casa. Esse jogo é super importante para a criança prestar atenção na jogada do outro. Por quê? Um dos grandes problemas da atenção é manter o que a gente chama de atenção sustentada em uma tarefa. Se você atende crianças pequenas que estão no espectro autista ou que tem déficit de atenção, você sabe que elas aguentam ficar poucos segundos em uma tarefa. Se ela está fazendo um jogo que é muito motivador para ela e a dica aí é, faça temas de interesse da criança. Sabe os interesses restritos que a criança com autismo tem? Que às vezes são números, letras, animais, bandeiras, países. Monta um joguinho com esses temas, porque assim ela vai querer falar sobre isso, saber sobre isso e estar engajada na atividade por causa disso. E aí você faz as duplas e pede para ela jogar. Depois, na sua vez, você chama a atenção da criança e diga veja onde eu estou virando a minha peça, olha que peça é. Porque a criança que tem déficit de atenção, ela joga. Daí na vez do outro, ela está olhando para outro lugar, ela não entende que para ela ganhar aquele jogo, para ela acertar mais os pares, ela também precisa prestar atenção quando o outro está jogando. Então isso também faz ela trabalhar a atenção social, a cognição social. Um outro jogo muito legal para a atenção é o jogo Lince. No jogo Lince, a gente tem um tabuleiro cheio de estímulos e tem as figurinhas soltas que são figurinhas que fazem parte, que é um dos estímulos que tem aqui no tabuleiro e a gente precisa que a criança procure. Então isso trabalha vários tipos de atenção, né? Porque você tem que alternar a atenção, você tem que sustentar a atenção, você tem que dividir a atenção. Então vários tipos de atenção que quem está no nosso curso de neurociências já está entendendo e sabe bem a diferença entre elas. Mas nesse jogo, a gente pode então pedir para a criança procurar e encontrar a figura e pode também trabalhar outras coisas. Por exemplo, isso daqui é um sol. Então eu posso pegar uma figura e dizer para a criança, adivinha o que eu tenho aqui? É redondo, amarelo, fica lá no céu. E quando ele está lá no céu, está de dia. E quando a gente vai também para onde está essa coisa, a gente fica quente. Então quando a gente está na piscina, por exemplo, e está de dia, e a gente vai nessa luz, a gente fica com o corpo mais quente, bronzeado, e vai dando dicas para a criança falar, é o sol. E ela pode tanto procurar, você pode mostrar a figura, ou ela pode também só encontrar sem a figura e depois você diz para ela que acertou. Então a gente tem vários recursos para trabalhar inúmeras coisas nesse jogo. Se você não tem esse jogo, você pode providenciar em casa com uma revista. Pega uma revista que tem uma cena com muitos estímulos e você pode fazer essa brincadeira de procurar os estímulos que você está dizendo num livro ou numa revista em casa também. Um outro jogo muito legal para trabalhar a atenção da criança é o Uno, ou Can-Can, que é o mesmo jogo, só que com nomes diferentes. Nesse jogo você tem os números e cores. Então é um jogo de baralho, é um princípio para começar a ensinar a criança a jogar baralho, né? Então você tem lá cartas da mesma cor. Então quando você joga, por exemplo, eu jogo o número 3 na mesa. Você, a outra pessoa, pode jogar o número 3 de outra cor ou jogar qualquer carta que seja verde. Então a criança vai alternando entre cor e número, cor e número, cor e número. Também é um belo exercício de atenção e que mantém a criança engajada por vários segundos na atividade e assim a gente vai ampliando o lastro, ampliando o tempo que ela consegue permanecer com a atenção sustentada. Espero que esse vídeo ajude você no seu trabalho aí com os pequenos em casa e te dê ideias para brincadeiras e atividades. Também para falar para essa criança trabalhar em casa com os pais. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho